Cara, então, você foi de Barcelona, eu até quero escutar a história de como é que você foi de Barcelona, mas falar um pouco do que está acontecendo no Barcelona agora, né? Você falou todas essas outras coisas do Barcelona, eu já também conhecia vários lugares do Barcelona, é um clube que tem uma estrutura incrível, um negócio, assim, histórico. Você ainda é próximo do Barcelona, como é que chegou nesse ponto que está agora, cara? Nessa crise absurda que os caras perderam o Messi porque não dava para encaixar no orçamento, essas coisas meio loucas, assim, o que está acontecendo no Barcelona é um negócio inimaginável, né? Para um clube desse tamanho. Eu sempre digo, eu estive lá nesses últimos três anos aí, né? De 16 até final de 19 e eu vi boa parte da situação toda ruim que o Barça fez, né? Mas foi uma má gestão de más contratações, né? Mas de quantos anos isso? De três anos. Em três anos o cara conseguiu fazer isso com o Barcelona? Três anos e fora a pandemia, né? Claro, mas assim... Então, você pega dois anos de pandemia, por exemplo, Se você fatura 800 milhões de euros por ano, é o faturamento do Barça, quase um bi de euro. E você tem uma receita que entra... Mesmo que você tenha um déficit lá de 500 milhões, que é o que o Barça tinha, você vai em qualquer banco e eles vão fazer um precatório e vão pagar. E o Barça vai conseguir. Então, veio a má gestão de três anos, depois que o Neymar foi, eles começaram a contratar jogadores que não deram o retorno do que o Barça queria. Que era óbvio, assim, as contratações eram... O valor que os caras estavam pagando no Grisma, no Coutinho, aquelas coisas absurdas... De Deleu, Grisma, foi absurda. De Deleu, é... Mesmo a negociação do Arthur, tudo. Então, foram cifras grandíssimas, né? Tinha um projeto de reformulação do Camp Nou, a construção do novo espaço ali do Barça, sabendo da arena, na arena de basquete, a nova construção do mini-estade, que foi perto do CT, onde o Barça tem. Então, resumindo, eu... Um clube que faturava um bilhão de euros, praticamente, por ano, fica praticamente dois anos sem ter nenhum real de... Nenhum euro, praticamente, de faturamento. Só a loja do Barça faturava 32 milhões de euros por ano, né? Então, museu é junto, né? A loja, o museu, 32. Eu acho que o museu mais visitado. Sócio, aí, o cara que tinha o patrocínio aqui caiu para 60%, e aí tinha dívida, tinha... Coutinho vinha de lá, Dembélé vinha de lá, e na hora que foi ver, foi desenvolvendo uma bola de neve, né? Uma bola de... Bola de merda. E o Barça chegou nessa situação. E também não se preparou para mudança de ciclo, essa transição, né? A transição que veio desde a parada ali do Iniesta, a saída do Xavi, né? Bola de bastante tempo, já. Aí perdeu o cara que ia fazer a transição, que era o Neymar, não conseguiu segurar o Neymar, né? Perdeu o Neymar, perdeu praticamente muito dinheiro, né? E a gota d'água foi essa dívida toda, a pandemia e a saída do Messi. Agora o clube está se reestruturando, o clube tem um planejamento aí de cinco anos de reestruturação, mas vamos ver como vai ser 2020, temporada 22, 23, para ver financeiramente como o Barça vai se posicionar. Espero que não caia de patamar, né? Acho que essa aí é uma das principais preocupações do Barça hoje. É que assim, aquela coisa, né? Quando o momento do... O clube está com a moral muito baixa nesse momento, o time, né? Porque, desde o fim de semana, abriu 3x0 e empatou 3x3 com o Celta de Vigo. Isso não existe para um clube desse tamanho, né? Isso acontece com a Bela Brasileira, que é maluquice. Agora, na Europa, isso é muito raro acontecer uma coisa dessa, né? Eu não acreditei, 3x0, Barcelona, 1, 2, 3 empataram. Como é que pode? 3x3 com o Celta de Vigo lá do Cudê, né? Um bagulho meio inacreditável. Vamos ver como é que o Barcelona vai. Porque aí o Real Madrid está sozinho agora. Tem o Atlético ali também, mas o Real Madrid, o Vini Júnior está... Mas eu acho que também a Liga Espanhola viveu... Dez anos, doze anos aí, sensacional, né? O que o Messi... Eu falo que o Barça... O Barça é um Barça depois da chegada do Guardiola, 2008, para frente. Em nível estrutural também, mudou de patamar. Porque na minha época lá de dois... Eu fiquei quatro temporadas no Barça, cheguei em 2004. Não tinha CT. No Barça não tinha um CT. Ele treinava num campinho do lado ali, que é onde tem a macia, antiga macia, né? Que é uma cia que eles falam que é o centro de treinamento. Era um campinho assim que não tinha nem medidas de campo oficial. Quando eu chego em 2004 no Barça, tinha maquinário lá da época do Romário, de 93, 94. É sério isso aí. Então o Barça, com a chegada também do Ronaldinho, mudou de patamar, credibilidade, alegria. Que estava um futebol holandês, chato pra caramba. Não ganha nada. Os holandês passa a passa e não ganham nada. E aí tinha lá. E agora tentaram voltar com os holandeses de volta. Graças a Deus que você era o chave. Que vai chamar... Trouxe um cara com perfil. E tem uma rapaziada jovem boa. Se o Barça conseguir se estruturando, e jogue... Tem uns atletas jovens, o Ansu Fati... Se não tiver muita lesão que possivelmente vai ter... É um jogador que vai conseguir... É um time que vai conseguir crescer dentro da juventude e do que sempre o Barça foi. Investir em jovens talentos, oportunidades. Na época do Guardiola, o time inteiro quase era da base. Entendeu? Apoiou o Piquet, o Chave, Iniesto, Jordi Alba... O próprio Messi que veio com 12 anos. Era tudo de base. Eu acho que começou com o Laporta. O Laporta, eu conheço o Jean Laporta, que foi o presidente que me contratou. E quando ele fez a transição entre Guardiola e Raikar, tinha que ter sido uma decisão. E a decisão estratégica de um bom executivo é essa. Saber a hora certa que deu e saber a hora que tem que segurar. Muitas vezes a gente quer segurar alguma coisa, mas é a hora certa de largar. Muitas vezes a gente quer largar, mas é a hora de segurar. Então isso aí serve para a nossa vida também. Então o Guardiola, eu lembro que na época eles focaram muito em tirar o Ronaldinho na época de que provavelmente era o Laporta. O Raikar, não. Ele tirou todo mundo. Mudou a geração. Cinco anos, acabou. E trouxe uma mentalidade nova com um cara que conhecia o perfil do clube. Contratou um cara, não. Trouxe um cara que entende qualquer buraco do campeonato. Que era o Guardiola. Foi jogador lá. E está fazendo a mesma coisa com o Chave. A gente espera que dê certo, porque tem uma rapaziada boa lá de bola. É, essa coisa do Chave. Não é o Messi e o Inésio Chave. E o Dani Alves na época. Mas, pô, é fantástico. Esse negócio do Chave eu acho muito curioso. Porque é óbvio que o Barcelona precisa dele. Mas ele já tinha sido chamado antes dessa crise. E ele disse que não. Que ele queria mais tempo e tal. Eu acho que o Chave está se arriscando muito. Ele está querendo... É óbvio que ele quer ir para ajudar. Mas, assim, tem a chance de se queimar com a torcida, né? Que é sempre perigoso, né? É, eu acho que todo negócio tem seu risco. Nenhum negócio na minha vida que me apresentaram... Eu falei, não, esse negócio é 100%. Não, sempre tem um risco. É, tô... E... A única coisa que eu acho, assim... Porque ele conhece o perfil do clube. É essa um... Que o torcedor, talvez, ou sócios, ou a junta diretiva, né? A diretoria, pense. Fala, não, o cara conhece os caminhos. E sabe. E tem o perfil de jogo que a gente gosta de ver. Então, o Barça tem muito disso. Quando você vai para o Barcelona, você tem que interpretar do jeito que o Barça joga. Não o Barça interpretar do jeito que você joga. É, e eu sempre falo, né? Quem joga no Barcelona... Eu vi uma entrevista do Thiago Mota. E aí eu comecei a pensar... Quem joga no Barcelona vê o futebol de uma outra maneira. Ah, mas por que isso, Edmilson? Porque eles têm um perfil de jogo. E o treinador tem que adaptar o perfil do jogo dele. Mesmo que você tenha lá jogadores inexperientes que não têm a qualidade. Com o tempo, ele vai se adaptar. Então, eu acho que a chegada do Xavi ali... Ele vai ter o apoio primeiro da torcida e do sócio. Que é o que paga o salário dele. Por quê? Porque mesmo se o Barça não ganhar título, não conquistar, vai seguir jogando o jogo bonito do Barça. O tic-tac. Que é isso que esse cara lá não muda. É diferente do Real Madrid, de outros clubes. Você sabe quando você vai assistir um jogo do Barça, você sabe que ele vai ter mais posse de bola. Ele pode perder de 3 a 0 ou tomar um empate, como foi no Celta. Mas ele vai ter o jogo bonito, não vai dar chutão, vai sair jogando, vai tocar bola, vai ter a posse de bola, vai jogar. E é isso. Vai jogar como o Barça. Como o Barça. É isso que é o jeito do Barça de jogar. E talvez isso possa ter aí um 80% de possibilidade de dar certo o Xavi lá. Claro que os resultados também dentro da Europa é muito importante. Porque ficar fora com o Taguada da Champions League é muita grana que se perde. Cara, quanto tempo que o Barcelona fica fora de uma Champions? Você não fica... Nem sei. Desde 2004, né? É, foi lá. Depois de lá, participou de todas. O Xavi, né, não só no Barcelona, mas na Seleção... Porque a Seleção Campeão do Mundo e da Eurocopa foi basicamente... Cara, eu vou pegar o Guardiola Fez aqui e fazer igualzinho e vamos ganhar os bagulhos, né? E o Xavi era um jogador muito fundamental, porque o tal do tic-tac passava demais por ele. Ele meio que ensinava o time a fazer isso aqui. O jeito que ele conduzia, como ele... Era um jogador que fazia o time jogar daquele jeito. O Xavi era muito importante. Eu temo que ele não tenha esses jogadores pra fazer isso, sabe? O que ele gostaria de fazer, porque o Barcelona não vai contratar mais. Não dá, né? Na verdade, tá dispensando. Mandou o Grimmie embora de graça, praticamente, porque não tinha condição. E aí tem que ver, né? Eu torço pelo Barcelona, mas eu tenho uma simpatia pra caramba pelo clube. Tem alguns jogadores que não podem ter o perfil do próprio Xavi, quando tinha lá na posse de bola, o Iniesta, os jogadores. Mas tem alguns jogadores, como o Dijon, tem o Busquets, mesmo sendo mais veterano, tem o cara ali que toca a bola. Tem o 4-3-3 sempre, né? Tem o menino... O Gavi... O Gavi... O Pedri... O Pedri... O Pedri é inquilino, né? Muito bom, o Pedri é inquilino. Tem que ficar mais anos lá. Ô, o Pedri, então. É, eu tinha esquecido do Pedri, pô. O Pedri é meio inquilino, mora na minha casa lá em Barcelona. Eu lembro quando ele veio de Las Palmas, e o empresário dele, o Héctor, meu amigo, eu falei, Héctor... E aí, ah, vamos tomar café com ele. Eu tava em Barcelona. Resolvendo, inclusive, pra alugar a casa, né? Aí eu falei assim, pô... E esse menino aí falou, 17 anos. Se não ficar aqui, já o Bayern do Munique já tem tudo certinho. Ah, o Bayern já... É uma joia de jogador. Joga 18 anos, uma preciosidade de atleta. Então, eu acho que ele... Bem formado, na tua opinião? Bem formado. Nossa, impressionante. Joga... É titular da seleção aí com 18 anos. Barcelona, tudo. É, tem uma outra posição, como um zagueiro, um lateral, que vai ter que buscar, mas tem uma... Tem um... Mesmo o Rick, que é um menino que fisicamente é bem abaixo, né? Mas vai conseguir fazer alguma coisinha aí com o Xavi. Porque o Kuma era muito ruim. É. Ah, louco. Pelo amor de Deus. Tá que nem o Soco de Jair lá no Manchester, né? Não, não. O Kuma foi um excelente zagueiro, mas... Treinador, irmão. Deus me livre. Tu não... Tu não... Nunca te vi. Não, não curtia, não. E eu, olha, encontrei ele, uma vez. Falei... Eu, olha, não me lembro, não me lembro. Eu quero que você fale, né? Ah, 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 ah.